Bom, o Santos mudou o ataque que havia feito o jogo contra o Água Santa, que o Corinthians venceu ontem, o Santos também venceu na estreia e o técnico do Santos resolveu mudar totalmente o time. Mudou o time no ataque e aí que aconteceu um apagão e o time sofreu dois gols no primeiro tempo contra a equipe do Guarani, jogando lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas e ficou com a derrota. No segundo tempo aí o técnico quis fazer as alterações e fazia o time voltar a jogar o que tinha jogado o time, o elenco, no primeiro jogo da estreia do Campeonato Paulista, mas não foi suficiente e aí a equipe do Peixe ficou com a derrota. De bobeira, na minha opinião, ontem poderia ter jogado muito melhor caso tivesse mantido-se a equipe que jogou o primeiro jogo. Eu não sei, não entendi aí o Odair Fulman e o técnico do Santos não, viu meu irmão? Não sei o que se passou ontem na cabecinha dele, o Odair Helman e também toda a sua comissão técnica, né? Bom, o gol foi marcado aí o experiente Giovanni Augusto, né? Fez o seu gol aí no início do duelo e também o Nicolas ampliou aos 20 minutos do segundo tempo. Foram os gols aí, portanto, da equipe do Bugri, o Guarani fazendo 2 a 0 contra a equipe do Santos. Acendendo o sinal de alerta aí com relação ao técnico, hein? Tem que prestar atenção aí no que tá tentando fazer esse técnico aí com a equipe do querido e sensacional time do nosso Santos. Deixa eu pegar uma imagem aqui, a gente tá vendo os gols aí, né? Dessa partida e alguns outros lances. Enfim, vamos torcer aí pra que o Santos não faça, né? Um mau campeonato paulista, que vá firme, vá forte, que possa ter bons resultados aí nesse campeonato paulista 2023, que a gente quer ver o Santos forte, diferente de como terminou o campeonato brasileiro no ano passado, não é mesmo, Samuel Sinto? Não queremos, de importância alguma, ver o time do Santos passar por dificuldades como foi no ano passado.